Hoje é o Dia Nacional da Adoção, vamos retomar então a nossa conexão com Sidney Fernandes na capital paulista que traz mais detalhes. Sidney. A data foi criada para promover esse gesto de amor e garantir o direito destas crianças em ter uma família. No Brasil, 4.300 estão prontas para serem acolhidas em uma família. A repórter Aline Mércio conta para a gente uma história de quem teve um final feliz. Quando tinha três anos de idade, Daiane foi adotada por seus tios. A minha mãe foi embora, minha mãe biológica foi embora, ela não pôde cuidar de mim, na época tinha uma irmã também, e aí o meu pai não tinha como cuidar de duas crianças e aí ele pediu para a irmã dele, por parte de pais, se poderia cuidar de mim. Eu tive um pai presente maravilhoso, uma mãe maravilhosa que pôde me educar, que pôde me amar. Então foi assim muito especial para mim ser adotada e ser amada. Segundo o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, das mais de 30 mil crianças e adolescentes em abrigos no Brasil, 4.387 estão aptas para a adoção e o número de pessoas dispostas a adotar é de 34 mil. Susan e Daniel enfrentaram a fila de adoção por dois anos e meio, até conseguirem receber a vitória de 13 anos. A menina ganhou uma família e três irmãos. Para os pais, todo o ar do processo valeu a pena. No final, o amor que você recebe de volta, você esquece tudo o que você passou, sabe? O tempo que você ficou de fórum, de filas, dificuldades, tudo isso passa com o amor que você recebe daquela criança. É, é basicamente um parto, né? Você sente toda aquela dificuldade da gravidez, da gestação, mas depois vem aquele bebê e você já... No final, vale a pena. É, já não tem mais a importância, né? O importante é aquilo que você tem agora. Por toda a sua história, Daiane escreveu um livro sobre adoção e também criou um grupo de apoio que orienta famílias com filhos não biológicos. Um dos objetivos principais das reuniões é conscientizar para evitar um dado sério, o de famílias que fazem a devolução de adotados. Esse trabalho é todo feito com muito carinho para que essas crianças possam entrar nessas famílias e que não ocorram essas devoluções, o que tem ocorrido muito hoje em dia. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o amor constrói tudo. E é isso que eu quero trazer, não só para a adoção, mas para o mundo. Essa é a minha missão de vida.